Olá povo lindo do canal, hoje eu quero apenas mostrar para vocês como é que está o desenvolvimento daquela plantaçãozinha do coentro que eu fiz há uns dias atrás, já tem um vídeo aí no canal, vejam só como eles estão se desenvolvendo. Uma das coisas que eu acho belíssima é isso, amados, quando a sementinha, né, chega aqui, ó, na pontinha, né, que a folhinha sobe, né, e ela fica na pontinha da folha, ó. Tem algumas aqui, ó, 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 eu acho isso excelente. Então, vejam aqui, eles estão se desenvolvendo direitinho, né, e breve estarei aqui colhendo o coentrinho para fazer a comidinha. Então, assim, tenho colocado também a questão do fertilizante líquido e estou vendo resultados bons, muito bom. Sim, pessoal, eu aproveitei também para fazer esse fertilizantezinho aqui, devido a quê? É com folhas de couve, que eu tenho feito bastante suco, couve, com as folhas de couve, laranja e maçã. Então, quando eu vou coar, eu não estou jogando fora, estou aproveitando para fazer também uns fertilizantezinhos para colocar dentro d'água, é, dentro d'água, para colocar como água na planta. Então, assim, lembra que eu falei também em outro vídeo que todo organismo que não seja tóxico, ele pode servir de fertilizante para planta, como fertilizante orgânico. Então, as cascas de verduras, de frutas, só que você precisa deixar ele curtir um pouco, né. Então, eu coloquei aqui na água, quando eu coei, e estou fazendo o mesmo tempo de banana. Quatro dias depois, eu começo a regar as plantas com ele. Então, assim, você também pode estar utilizando. Há questão também das cascas de verduras, se você triturar, misturar com a terra, também vai ser legal. E aí, você vai vendo o desenvolvimento de suas plantinhas. E isso vai ficar excelente para você, certo? Então, esse aqui foi couve, casca, né, a casca não, a... Depois que eu coei, do suco. O suco de couve é excelente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. E não deixe de deixar o seu comentário, dar o seu like. Estou gostando muito das interações. Obrigada, gratidão sempre a vocês, por todas as interações, ok? Deus continue abençoando a cada um. Olha ele, olha ele. Olha ele, Gui. Olha ele se amastrando. Minha. É minha. Me dê a garrafa. É minha. Me dê. Muito bem, me dê. 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 Me dê.